Olá, minha querida amiga do TEC, meu querido amigo do TEC. Estamos de volta com mais uma aula de Direito das Sucessões. Hoje vamos tratar de testamento, as formas ordinárias de testar. Nessa aula vamos tratar do testamento cerrado. Isso mesmo, aula passada, aula anterior, tratamos do testamento público. Vamos estudar hoje os principais assuntos que podem estar na sua prova sobre testamento cerrado, também denominado de testamento místico. E aí já te convido, como de costume, a abrir o seu material, abrir o seu vodmecum para fazer anotações e grifos que facilitam o seu aprendizado, a sua memorização e a sua revisão para a prova. Vamos lá? E antes, para facilitar a compreensão do tema, vamos recordar aqui na nossa tabelinha as formas de testar. A gente viu que existe os testamentos ordinários e ou extraordinários. Nessa aula vamos ver o testamento cerrado, que é uma forma ordinária de testar. Vamos lá aqui comigo na nossa tabelinha. Os testamentos ordinários também são chamados de comuns e vulgares. São aqueles elaborados em condições normais, isto é, sem qualquer situação que possa implicar vício na vontade. Então é o testamento público que a gente teve na aula passada. O testamento cerrado ou místico que vamos estudar hoje. Então o objeto da nossa aula é aqui, testamento cerrado ou místico. E também testamento particular, hológrafo, que é o testamento que nós vamos estudar no próximo bloco. E os extraordinários, Maria Claras, as formas de testar especiais, quais são elas? São aquelas elaboradas em situações de anormalidade. É o testamento marítimo, o aeronáutico e o militar. Então vamos lá. Testamento cerrado, ele é sinônimo de testamento secreto ou místico também. E o que é um testamento cerrado, Maria Clara? É aquele testamento que ele é feito pelo próprio testador ou por um terceiro a pedido do testador. E ele é secreto, é místico, ninguém sabe o que está lá dentro. Ele é fechado, lacrado. Eu trouxe aqui para vocês uma foto de um testamento cerrado. Olha aqui ele, ó. É esse aqui, ó. Testamento secreto, místico. Ninguém sabe o que está lá dentro. Não tem como saber porque o tabelião, o autor testador faz, o testador faz esse testamento. E aí o tabelião, ele só cumpre as formalidades, mas o tabelião não sabe o conteúdo do testamento. Esse testamento, ele não tem como conteúdo feito pelo tabelião. O tabelião não sabe o que está lá dentro. Por isso ele é secreto, por isso ele é místico. Ele não é tão seguro, não é uma forma de testar segura, porque o testamento público, ele fica lá registrado, bonitinho, todo o seu conteúdo. E aí, se perder e tudo, tem acesso ao conteúdo. O testamento cerrado, não. Não tem acesso ao conteúdo. Só vai ter acesso ao conteúdo depois da morte do testador. Inclusive, é tão importante, é tão da característica do testamento cerrado, ele ser secreto, que se esse testamento for violado, se o lacre dele for violado, ele é declarado nulo de pleno direito. E aí vai ser feita a sucessão legítima, não vai ser por testamento. Olha só o que diz Carlos Roberto Gonçalves sobre o testamento cerrado. Vamos aqui comigo, no slide. A vantagem que tal modalidade testamentária apresenta consiste no fato de manter em segredo a declaração de vontade do testador, pois em regra, só este conhece o seu teor. Nem o oficial, nem as testemunhas tomam conhecimento das disposições, que em geral, só vem a ser conhecidas quando o instrumento é aberto após o falecimento do testador. Então, o testamento cerrado, ele é bom para aquele testador que quer que o conteúdo do testamento seja secreto, que seja um conteúdo que ninguém mais tenha conhecimento. Só o testador vai ter conhecimento. Claro, depois da morte, aí sim, todos vão ter conhecimento desse conteúdo do testamento. Maria Clara, onde está previsto o testamento cerrado no Código Civil? Vamos aqui comigo fazer a leitura detalhada. artigo 1868. Diz o seguinte, testamento é escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo. Então, testamento cerrado, ele é escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo. Claro, que quando outra pessoa está fazendo, está escrevendo, está redigindo esse testamento para o testador, essa outra pessoa vai ter conhecimento, sim, do testamento cerrado. Mas se te perguntarem na prova, testamento cerrado é secreto? É secreto. E por aquele assinado, então é assinado, se por uma pessoa, se for feita por outra pessoa, é assinado pelo testador e também, claro, quando o testador próprio escreve, deve assinar, será válido ser aprovado pelo tabelião ou substituto legal, observado as seguintes formalidades. Então, qual a questão aqui do testamento cerrado? É você saber que ele é secreto, o conteúdo é secreto. Apenas o tabelião, o que o tabelião vai fazer? Ele vai aprovar em relação às formalidades, mas o tabelião não vai tomar conhecimento do conteúdo do testamento cerrado, das disposições testamentárias, se a fazenda tal vai para Beltrano, se vai para Ciclano, se tem reconhecimento de filho, se não tem. O conteúdo material do testamento, o tabelião, e nem ninguém vai saber. O que o tabelião faz? O tabelião, ele apenas aprova as formalidades daquele testamento. A gente viu que o testamento é um ato solene, deve obedecer a forma prevista em lei? Então, aqui também, no testamento cerrado, tem que obedecer a forma prevista em lei. A diferença única é que o conteúdo, o tabelião não sabe, mas o tabelião deve aprovar essas formalidades que são exigidas também no testamento cerrado, também chamado de místico e secreto. Vamos ver as formalidades. Um, que o testador o entregue ao tabelião. Então, o testador vai entregar o testamento cerrado ao tabelião em presença de duas testemunhas. Olha só, duas testemunhas. Muito importante, pegadinha de prova, falar que é três, quatro, cinco, não, duas testemunhas. Então, essas testemunhas aqui, elas também não sabem do conteúdo do testamento cerrado. As testemunhas só estão lá para ver se estão cumpridas as formalidades, que é essa. O testador vai, entrega para o tabelião na presença de duas testemunhas. Que o testador declare que aquele é o seu testamento que ia ser aprovado. Então, o testador vai lá, olha, tabelião, esse aqui é meu testamento, estou declarando que é o meu testamento e quer que você aprove ele. Três, que o tabelião labre, desde logo, o auto de aprovação, é feito um auto de aprovação na presença das duas testemunhas e o leia em seguida ao testador e testemunhas. Que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião. Então, o tabelião deve assinar esse auto de aprovação pelas testemunhas também e pelo testador. Parágrafo único. O testamento encerrado pode ser escrito mecanicamente, desde que seu subescritor numere e autentique com a assinatura todas as páginas. Caminhando, artigo 1869. O tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente, imediatamente, depois da última palavra do testador. O testador, declarando, sob sua fé, que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas. Passando a serrar e coser o instrumento aprovado. O que é isso, Maria Clara? Passando a serrar e coser o instrumento aprovado. É quando ele lacra, entre aspas, o testamento. Ele vai e passa como se fosse uma colinha e costura. Costura, coser é costurar. Costura o testamento encerrado. Ele é costurado, esse testamento, para ficar lacrado, fechado, para ninguém ter acesso ao conteúdo. Parágrafo único. Se não houver espaço na última folha do testamento, para início da aprovação, o tabelião apurar nele o seu sinal público, mencionando a circunstância no auto. Aqui, esse parágrafo único não é muito cobrado em prova, só fala em questões de formalidade em relação à folha do testamento, onde vai dar início a essa aprovação do tabelião. Artigo 1870. Se o tabelião tiver escrito o testamento a roubo do testador, poderá, não obstante, aprová-lo. Olha esse artigo aqui, muito interessante. A gente viu que, em regra, o testamento encerrado, ele é secreto. Ele é secreto, ele é lacrado, tudo fechadinho. Mas, também, se te perguntarem na prova, olha, no caso do testamento encerrado, existe possibilidade de o tabelião escrever o testamento encerrado? Sim, também existe possibilidade. É um caso excepcional. O tabelião pode escrever o testamento encerrado a pedido do testador e, aí, também, poderá, não obstante, aprová-lo. Também tem que ter a aprovação do tabelião, mesmo quando o tabelião escreve o testamento encerrado. 1871. O testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira pelo próprio testador ou por outro a seu roubo. Muito importante o artigo 1871 para prova. Pegadinha de prova. Falar que o testamento só pode ser escrito em língua nacional, em português. Não, o testamento pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira também, pelo próprio testador ou por outro a seu roubo. Um asterisco aqui, nesse dispositivo, costuma ser pegadinha de prova, porque a gente imagina que só poderia ser escrito em língua nacional quando, na verdade, não é. Uma pergunta interessante. E quem não sabe ler ou não pode ler, pode dispor de seus bens por meio de testamento encerrado? Em outras palavras, o analfabeto, aquele que não sabe ler, ou quem não pode ler no momento que está impedido, está com tampão no olho, tem alguma doença que não pode ler, ele vai poder dispor de seus bens pelo testamento encerrado ou, obrigatoriamente, vai ter que fazer pelo testamento público? O que você acha? Quem vai nos responder isso é o artigo 1872 do Código Civil, que diz o seguinte, não pode dispor de seus bens em testamento encerrado quem não saiba ou não possa ler. Artigo muito importante, o 1872, é cobrado em prova, já faz um asterisco aí no seu material e lembra, quem não sabe ler ou quem não possa ler, não pode dispor de seus bens pelo testamento encerrado, não vai poder fazer pelo testamento encerrado. E o surdo-mudo? Pode testar pelo testamento encerrado? O que você acha? O surdo-mudo pode ou não pode? A gente viu que quem não sabe ler ou não pode ler, não pode. E o surdo-mudo? Pode ou não pode? Pergunta importante aí para uma prova de segunda fase, pode pegar muito candidato e se preparar. Artigo 1873 responde, pode fazer testamento encerrado o surdo-mudo, contanto que o escreva todo, então ele é surdo e mudo, mas ele vai escrever todo e vai assinar de sua mão, e que ao entregá-lo ao oficial público, ante duas testemunhas, mesma quantidade de testemunhas, escreva na face externa do papel ou do envoltório, que aquele é o seu testamento, cuja aprovação lhe pede. Então, o surdo-mudo pode sim testar pelo testamento encerrado, sem problemas, desde que cumpra esses requisitos do artigo 1873. Artigo 1874, depois de aprovado e encerrado, será o testamento entregue ao testador e o tabelhão lançará no seu livro nota do lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. Aqui, por isso que a professora falou que esse testamento não é tão seguro igual é o testamento público, testamento público é seguro, porque fica o testamento, o traslado lá no tabelionato de notas, então se a pessoa perde o testamento, se some, se alguém some com esse testamento, fica sempre lá no quartório, é uma segurança que a pessoa tem. Esse aqui não, testamento encerrado não. O que acontece? Depois de ser aprovado e encerrado, será o testamento entregue ao testador. Ele não fica registrado lá no tabelionato de notas, então não é um testamento muito seguro, não. É o testamento seguro no sentido que vai ser secreto o conteúdo, mas pode se perder. O testamento pode se perder. O testamento público não se perde. O testamento encerrado pode sim se perder. Então, lá no tabelionato de notas, só vai estar no livro do tabelião o lugar, dia, mês e ano em que o testamento foi aprovado e entregue. E aí, Maria Clara, a pessoa morreu, faleceu, como que vai ser feito o cumprimento desse testamento encerrado? Artigo 1875 responde. Falecido o testador, o testamento será apresentado ao juiz, que o abrirá e o fará registrar, ordenando seu cumprimento, se não achar vício externo que o torne invado de nulidade ou suspeito de falsidade. Ou seja, se esse testamento encerrado já tiver rompido o seu lacre, vamos dizer assim, ele é considerado nulo. Aqui o juiz vai verificar todas as formalidades para ordenar o cumprimento do testamento encerrado. O cego pode testar por meio do testamento encerrado? O que você acha? A gente viu na aula anterior que o cego só pode fazer testamento público. O que você acha sobre isso? Olha só, artigo 1867 responde. Ao cego só se permite o testamento público. A gente viu isso aqui na aula do testamento público. Que lhe será lido em voz alta duas vezes. Uma pelo tabelião, por seu substituto legal. E a outra por uma das testemunhas, designado pelo testador, fazendo-se de tudo circunstanciada a menção no testamento. Mas, uma coisa muito importante é a flexibilização dessa regra, feita pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, nossa Corte Cidadã, STJ. Olha o que diz o STJ. É válido o testamento encerrado, elaborado por testadora com grave deficiência visual. Olha só para você ver, grave deficiência visual. Pessoa cega aqui, o STJ entendeu que caberia sim o testamento encerrado. Vamos ver o que falou. A discussão jurídica sobre a validade de um testamento, o que deve prevalecer é o respeito à vontade real do testador. Veja que importante, todos os julgados que a gente viu que o STJ, ele flexibilizou alguma formalidade de um testamento, foi com a vontade de primar, de dar primazia para a vontade do testador. Ora, a vontade do testador deve estar acima das formalidades previstas em lei. Qualquer alegação que justifique a nulidade, precisa estar baseada em fato concreto e não em meras formalidades. Com essa orientação, a terceira turma do STJ negou o pedido para anular o documento testamentário de uma empresária que estaria cega no ato da elaboração de seu testamento. O relator do recurso foi o ministro Paulo Tasso, São Severino. De acordo com as informações processuais, as duas únicas sobrinhas de uma senhora falecida em Santa Catarina entraram com a ação de anulação do testamento cerrado, elaborado pela tia, empresária da cidade de Jaraguá, do sul de Santa Catarina, que morreu solteira e deixou seus vens para as instituições de caridade. E aí, o STJ entendeu que era possível, sim, fazer que uma pessoa cega faça um testamento cerrado. Maria Clara, agora eu fiquei confusa, fiquei confuso, como que eu faço? Porque a lei, o Códice Civil é expresso a afirmar que ao cego só é permitido o testamento público, não é permitido o testamento cerrado para o cego. O Códice Civil é expresso, deixa claro. Pela leitura do dispositivo, não deixa dúvida, não é um dispositivo que dá margem de dúvida. E com esse julgado aqui do STJ, como que você vai agir na hora da sua prova? Quando a gente tem uma dissonância do julgado com o Códice Civil, com a lei, a gente precisa fazer o seguinte. Quando eu estiver numa prova objetiva, prova de marcar X, eu vou olhar o enunciado. Se o enunciado me afirmar, segundo o Códice Civil, segundo a legislação, assinale a alternativa correta. Ao cego só é permitido o testamento público, correto, pode marcar X sem medo de errar. Agora, se eu estiver numa prova objetiva ainda e falar, ó, existe julgado do STJ, segundo julgado do STJ, foi possível, flexibilizar, e aí entender o possível, testamento cerrado ao cego, correto também. Numa prova de segunda fase, você vai dar o show nessa prova, seja de segunda fase ou oral, se você mostrar conhecimento para o seu examinador desse julgado. Se você mostrar para o seu examinador que você sabe que o Códice Civil é expressa ao vedar, ao proibir testamento, que não outro, além do público, para o cego. Ou seja, pelo Códice Civil, só o cego pode fazer, o cego deve fazer testamento público, não pode ser errado, particular, nem outro, só público. Então, você cita o dispositivo e você mostra conhecimento da lei. Mas ainda, você explica, ó, ali existe o julgado do STJ, precedente do STJ, flexibilizando essa formalidade com base em quê? E aí você fundamenta, com base na vontade real do testador. Deve prevalecer a vontade real do testador, em detrimento das formalidades legais. E aí, claro, seu examinador vai chorar, vai ficar feliz em ver a sua prova, ver que você tem conhecimento, além da lei, você não só está estudando a letra fria da lei, você tem conhecimento também da jurisprudência sobre o assunto. E é isso, pessoal, nós ficamos por aqui, finalizamos essa aula sobre testamento cerrado. Não saia daí, fique para a aula de testamento particular, nossa próxima aula. Te aguardo lá, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!